Em 2014, o pronto-socorro da Santa Casa atendeu a uma média de 4.100 pacientes por mês. Esse número aumentou em 2015, com uma média mensal de 5.400 pacientes. Mesmo assim, a diretoria da Santa Casa de Barretos acredita que o pronto-socorro está adequado para o atendimento durante a festa do peão. São, em média, 230 atendimentos por dia no pronto-socorro da Santa Casa. O movimento aumenta em 40% no último final de semana da festa do peão, notadamente de quinta-feira a domingo. Hoje, são três médicos no plantão das 10 horas da manhã às 22 horas. Um médico atende exclusivamente na sala de emergência. Das 22 horas às 10 horas da manhã, são dois médicos. Em cada período, são cerca de 10 técnicos de enfermagem atendendo. Em situações graves, como em acidentes com múltiplas vítimas, profissionais de outros setores do hospital, são chamados para o pronto-socorro. Hoje, a gente está bem preparado. Diferente dos outros anos, que nós pegávamos e colocavamos funcionários de outros setores para ajudar no pronto-socorro. Hoje, o número de funcionários está bem adequado em relação à festa do peão. Com relação aos médicos também? Também. Nós temos, das 10 da manhã até as 22 horas, três médicos de plantão. Fora desse horário, nós temos dois médicos por plantão, que o fluxo é bem menor. Além de acidente de trânsito, nós temos bastante agressão corporal. Existe uma orientação para a população com relação a esse período da festa, em se tratando da utilização do PS? Sim, principalmente nesse período, para buscar o pronto-socorro somente em caso de urgência mesmo. Porque, de repente, eles vão chegar aqui, se não for um caso de urgência, vão aguardar um pouco mais.